O teu ex-presidente declarou que é imbruxável. Sim, toda essa conversa para quê? Só para tu me dizer que tu quer contratar uma prostituta? Sheila, não vais fazer isso. Tu não podes deixar que o Martim te trate assim. Não dá mais. Acabou. Oh, Sheila, vamos lá para a amissão infantil, vá. E olha, não precisas de mijar nem cagar em ninguém que não quejas. Principalmente durante o sexo. Obrigada. Eu só pensar em mijar durante o sexo dá-me vômito. Se você quisesse pedir para alguém fazer xixi em você, como é que você pediria? Sei lá, esse pergunteu. Estás com esse gajo há um ano, Sheila.